Olha o meu funeral, só caras de choro, todos em coro, tentando acordar o meu sonho. Olha o meu funeral, só caras de choro, todos em coro, tentando acordar o meu sonho. Olha o meu funeral, só caras de choro, todos em coro, tentando acordar o meu sonho. Transclose no meu funeral, que a mente já pensa, me diga os sons quantos e tal. Num cinzeiro em cima da mesa, pesa nessa balança, o que me vai na consciência. Verás que cadaquilo, aquilo de sobrevivência, fracassar é humano. Atira a primeira pedra, eu fracassei em meu mano. Por isso a constante guerra, que me enterra, que exagere, me traz para o obscuro. És a luz que me escandei, deve ser a paz que procuro. Ando em outro mundo que se passa aqui. Na morte uma realidade é outra que me fode assim. Não há dor amigo, minha voz lá no fundo, faz as pazes contigo e cai no sonho profundo. Arrumamos o assunto, a minha lista é extensa. Será só mais um defunto ou declarar a sentença? Não é a minha hora, não recolho a meia noite e tal. Só quero uma chance, dou conta do aço e demoral. Olha o meu funeral, só caras de choro, todos em couro, tentando acordar o meu sono. Olha o meu funeral, só caras de choro, todos em couro, tentando acordar o meu sono. Eu tentei lutar, mas a morte é patroa, fria sem sentimentos, na hora H não perdoa. Só restou observar aqueles que morrem na saudade, percorro os cantos da casa com cheiro de felicidade. Minha mãe só chora, voltou a perder o sorriso. Fala comigo nas memórias, rendivo no paraíso. Sentimento é pesado, mesmo sem o meu corpo. Minha alma ainda chora, mesmo depois de morto. Em paz. A alma congelada e não posso fazer nada. Ao ver o meu irmão sofrer pela calada. Sentada e marcada, com cara trancada. Ela olha para ela, sem poder fazer nada. Também sentiste arrependimento e o vento todo levou. Memória dos momentos em que tudo era bom. A nossa despedida é com um beijo na testa. E quando te lembras de mim, levanta o copo na festa. Olha o meu funeral, só caras de choro, todos em coro tentando acordar o meu sono. Olha o meu funeral, só caras de choro, todos em coro tentando acordar o meu sono. Olha o meu funeral, só caras de choro, todos em coro tentando acordar o meu sono. Olha o meu funeral, só caras de choro, todos em coro tentando acordar o meu sono. Olha o meu funeral, só caras de choro, todos em coro tentando acordar o meu sono. Olha o meu funeral, só caras de choro, todos em coro tentando acordar o meu sono. Olha o meu funeral, só caras de choro, todos em coro tentando acordar o meu sono.